É, meu amigo Jean, já chegamos aqui no showroom de seminovos da Rotatória. A Minkalinho tem cada oferta especial, um estoque bem variado e bom negócio, né Tony? Isso mesmo, venha conferir. Vamos começar com esse aqui. Clio 2014 1.0 completo, gente. 38 mil quilômetros, de 27 mil por 22,500. Aproveitem, mais uma opção. Saveiro Cabine Simples, blanca, vidro elétrico e travas. 35 mil quilômetros, de 30 mil por 26,500. Agora para tudo que é oferta especial Santa Emília. Isso aí, Polo 2004, completo, de 18,900 por 15,500. Aqui na Rotatória, Minkalinho, e o telefone? 2-1-0-2-0-2-0-2. Só para te lembrar, Santa Emília, na João Fiuza, no Anel Viário Contorno Sul e também em Sertãozinho, na Piu Duplis. Vem correndo fazer bom negócio na Santa Emília Rotatória. Venha!